Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim e vamos para mais um vídeo. O vídeo de hoje é um sedum muito conhecido, né? Eu acredito que todos tenham na sua coleção, seja aí no Brasil ou aqui no Japão. E também eu acho que é um sedum assim de iniciantes, né? Porque é fácil de achar, né? Fácil de se encontrar. Quer dizer, até que eu demorei para encontrá-la, não foi tão fácil assim, né? É que às vezes depende da época, né? Às vezes você não encontra. E aqui no Japão ele é conhecido como Nidhi no Tama. Tama, né? Seria bola arco-íris. Bola de arco-íris, né? Ele tem uma cor muito linda, muito gordinho, né? Olha o brilho das folhas, né? É ali vermelhinho. E quanto mais sol ele toma, ele fica mais vermelho, né? Ele é traduzido do inglês, lá ele é conhecido por jujubas, né? Geleias de feijão também. E ele é uma suculenta originária do México. Ele pode tolerar sol, sombra, né? Solo úmido, solo seco. E ele deve ser cultivado ao ar livre. E ele necessita de luz para não estiolar, né? Estiolar é quando, assim, as folhas vão ficando longe umas das outras. É que elas estão todas seguidas, né? Bem justinhas uma perto da outra. Então, assim, está bom. Ele também possui raízes aéreas, né? Que nem esse aqui que está deitadinho aqui. Ele já está começando a soltar umas raízes bem fininhas aqui, ó. Esse fiozinho aqui é uma raiz, né? Esse aqui também. Acho que aqui vai dar para ver melhor. Olha lá. Então, vai enraizar aqui e vai se espalhar pelo vaso aqui, né? Por isso que eu deixei ele meio que sozinho aqui. Embora tenha outro suculentino assim daqui, um cedo, né? Para que ele tome conta desse vaso, né? Então, você... Por mais que ele tolere essas condições, né? Solo seco, solo úmido. O importante é você dar as condições adequadas para que ele tenha um bom crescimento, um bom desenvolvimento, né? Evite regar durante o inverno, né? No verão, regue regularmente, sem excesso. A temperatura ideal para ele é de 5 a 25 graus, né? E durante a sua floração, ele pode ser atacado por pulgões. E... Você pode fazer como a multiplicação dele? Você pode destacar folhinhas, colocar aqui no solo, né? Essas folhinhas vão criar raízes. Você pode pegar galhinhas, também colocar aqui e eles vão começar a brotar. E eles brotam também no caule, né? Aqui já tá brotando. Aqui, ó. Uma bem... Bem bebezinha aqui. Né? Ó, o caule tá todo cheio de brotinhos. Ó lá. Né? Bem caule aí. Uma gracinha. Esse aqui... Ah, até esse pequenininho também tem. Tem um bebê. Deixa eu ver se vai dar pra mostrar. Ó lá. Bebezinho. Tem mais outros pequenininhos nascendo aqui. Ó lá. A outra ali. Né? Então. Eu confesso pra vocês que... Esse já é o meu terceiro sedum. Porque... O brotictum. Porque eu não acertava com ele. É... Tem suculentas que a gente, às vezes, é mais difícil, né? De... Você cultivar. Eu colocava ela no sol pleno. Não dava certo. Eu colocava ela na sombra. Não dava certo. Eu aguava mais vezes. Não dava certo. Eu deixava, às vezes, um pouco mais de tempo sem água. Também não dava certo. Aí... E no inverno eu deixava, né? Ela que... Ela tolera o inverno, né? Eu deixava ela no tempo também. Não deu certo. É... No caso aqui onde eu moro, é por causa do clima também. Não é só o inverno. É o vento, né? É vento demais. E esse vento, durante o inverno, ele acaba queimando muito as plantas também, né? Ele prejudica muito as plantas. Isso é que até que derrubam os vasos, né? Vira as estufas, derruba as estufas. Então, as plantas acabam sofrendo muito por causa do vento. Então, e... Aí, então, esse inverno passado, eu deixei ela dentro da estufa, né? E eu vi que ela ficou, assim, bonita ali dentro da estufa, né? Então, eu pretendo, como esse inverno também foi bem rigoroso, eu pretendo nos próximos anos também fazer assim, né? Deixar ela no lugar coberto. E agora também eu já mudei ela de local, que não é nem sombra e nem sol. É uma luz filtrada, né? E ela tá gostando desse cantinho. Tá se desenvolvendo muito bem ali. Então, é assim, né? Às vezes a gente fala, né? A planta gosta de sol pleno, gosta de sombra, gosta de meia sombra. Mas aí tudo depende do clima, do local onde você mora, né? Então, você vai procurando. Até você encontrar um lugar que ela se adapte bem, né? Então, é isso. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe com quem gosta de plantas, com quem gosta de suculentas. E eu aguardo vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Um bom feriado pra todos. Aqui do Japão, né? Que eles vão sentar em férias. E Deus abençoe. Tchau, tchau. E este é um vídeo de como ele está agora. Já não tem mais as pontas vermelhas, né? Ele tá todo verdinho. E olha, gente, aumentou bastante, ó. Né? Ó, tem outro pequenininho aqui, escondido. Outro aqui. Então, ele não encheu o vaso ainda, né? Mas, ele está progredindo. Né? E tá pegando chuva aqui. Olha como fica brilhante, né? E ele... Ah, este aqui ainda tem um pouquinho de ponta vermelha ainda. E como ele tá com outro cedo aqui, né? Que eu já fiz o vídeo sobre ele. Às vezes, um galinho cai, não faça. E acaba ele se espalhando, tomando conta, né? Ainda bem que ele come chivo também. Então, você... Ele tem mil utilidades, né? É... Então... Ah, esta aqui também é uma folha do saião. Ainda vou fazer um vídeo sobre ela. Olha, gente. Opa. Caiu aqui. E já... Já também... É... Está se procriando. Olha aqui, gente. A outra folha também caiu. Também já virou um finhote. Aqui também. Olha, gente. Uma folha caiu. E as duas latinhas. A planta mãe... É esta aqui. E eu vou fazer um vídeo sobre ela. Então... É isso. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.